É uma honra poder estar aqui hoje e participar com a Vossa Alteza da celebração deste Ifitar. Esta é a segunda vez que veio Abu Dhabi como presidente do Brasil. Há quase 20 anos estive aqui pouco após a eleição para o meu primeiro mandato. O caminho em que fui recebido com grande generosidade pelo seu pai, o Sheikh Zayed Rahman. Muito me alegra retornar agora para celebrar os lados da verdade que une o Brasil e virar os Estados Unidos. A parceria entre nossos países está amparada em ricas conexões nas mais diversas áreas. Dos números expressivos do nosso comércio, a cooperação em esportes e inteligência artificial. Não é apenas por causa da cumprência, mas também do nosso trabalho, do nosso trabalho, do nosso trabalho e do nosso trabalho, do nosso trabalho e do nosso trabalho. Recordo com carinho a realização da cúpula América do Sul, Pais dos Árabes, a Aspa, também durante o meu primeiro governo. Essa cúpula, como vocês certamente se lembram, foi importante, marcar o estreitamento dos laços entre nossas regiões. Queremos recatar o espírito da Aspa, explorar novas frentes negociadoras, diversificar parcerias, comercializar produtos de maior valor no mercado. Eu quero contato na área de tecnologia e inovação. Estamos ansiosos para produzirem resultados concretos às oportunidades abertas pelos acordos que foram assinados nos últimos anos, notadamente em aviação, defesa, inovação, esporte, ciência e tecnologia. E nós estamos atingindo a estratégia das forças, que estão atingindo a desigualdade de os espaços da Aspa e 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 da Aspa. Estão presentes aqui, enquanto os fundos emiráticos têm investido em setores como energia, infraestrutura, educação e turismo no Brasil. Nossa balança comercial revela que temos economias complementares e que conseguimos criar um ambiente de negócios favorável. O Brasil espera seguir contando com a confiança dos liderados, sobretudo em investimento no setor de infraestrutura e energia. E nós, e o Brasil, estamos atingindo com a confiança das forças e da Aspa e da Aspa e da Aspa e da Aspa. Estão seguros de que também aproveitaremos as oportunidades oferecidas pelo mercado irático para as empresas brasileiras? E, por dia, eu espero que nós nos dêvamos também com a força que foi a fator da Aspa e 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 da Aspa. Cheik Mohamed, este ano os Emirados Árabes Unidos cedearão a Paupe 28. Trata-se de momento único para alinhar os nossos compromissos com o desenvolvimento sustentável. Trata-se de momento único para o desenvolvimento sustentável. Acreditamos que os desafios impostos pelas mudanças climáticas não são apenas de ordem econômica, mas também o chamado global para a construção de um mundo mais solidário com a inclusão social e a erradicação da pobreza. E nós sabemos que os desafios que ocorrem com o desenvolvimento sustentável não são apenas de ordem econômica, mas de ordem econômica, para o desenvolvimento sustentável e para o desenvolvimento sustentável e para o desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão urgente pensarmos coletivamente. Temos como desafio construir uma nova ordem internacional que reflita as necessidades presentes de cultura dos países de desenvolvimento. Desejo, portanto, todo o sucesso aos Emirados Árabes Unidos na organização da Copa 28 em Dubai. Espero que o Brasil possa cedear a Copa 30 em Belém, dando contribuidada aos avanços que serão obtidos na Copa de Dubai. O Brasil e os Emirados Árabes Unidos são, em suas respectivas regiões e no cenário global, atores que favorecem o diálogo, a estabilidade e a construção de consensos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.